Pessoal, o primeiro link aqui na descrição do vídeo é da loja FUT10, lá você encontra camisas importadas como essa, como as que estão aqui atrás ou nacionais do seu time do coração. Clica no primeiro link e vai lá conhecer o Instagram da galera, valeu? Agora sim, fala galera, aqui é o Gleidson Rodrigues do canal Gleio82, chegando com mais um vídeo de Cartola FC pra vocês. E dessa vez eu vou contar pra vocês a melhor maneira pra você não errar na sua escalação, ou seja, reduzir a margem de erro. Mas antes, deixa o seu like aqui embaixo, clica no joinha, se inscreve no canal e entre nas redes sociais do canal, que vai ser muito importante pra você fazer parte das redes sociais e você vai ficar atualizado das dicas. O link tá passando aqui embaixo, se você não pegou, o link também tá na descrição do vídeo. Bom pessoal, esse é um vídeo, eu acho que fundamental pra você que joga Cartola FC, mas muito, muito importante mesmo. Talvez muitos já sigam essa regra, muitos com certeza desconhecem e muitos, obviamente, escalam pelo coração, pelo fanatismo. Então se atente muito a isso. O primeiro passo pra você conseguir uma boa escalação, pra você reduzir, né, que a gente fala diminuir a margem de erro na hora de escalar, é justamente você não ter fanatismo. Zero coração. Se você tiver que escalar jogador contra o seu time do coração, escale. Se você é aquele cara mais fanático e não consegue, ok, mas aí você não vai conseguir reduzir essa margem. Mas esse é um ponto importante, principalmente pra você que joga liga paga e quer ganhar dinheiro com o Cartola FC. O segundo passo é justamente o que eu vou mostrar aqui na tela pra vocês. Não vou colocar agora, primeiro eu quero explicar. Cara, sempre que você for escalar um time, na minha opinião, e eu sempre uso isso no Cartola FC ano após ano e vem dando certo, é você priorizar os jogadores que jogam em casa. Cara, pelo menos 80% do seu time precisa ser composto de jogadores mandantes e eu vou te explicar por quê. A resposta está justamente nesse quadro que eu vou colocar aí na tela. Pessoal, perceba a diferença de vitórias dos mandantes contra os visitantes desde o Campeonato Brasileiro de 2003. Mas eu vou me pegar aqui nos últimos, tá? Eu tenho toda a lista desde 2003, mas eu vou pegar aqui nos últimos. Vejam o Campeonato de 2018. O Campeonato de 2018 foram 134 vitórias dos mandantes contra apenas 42 dos visitantes. Isso já dá um indício pra você de que você precisa escalar jogador mandante. Se você pegar 2017, foram 109 vitórias dos mandantes contra 55 apenas dos visitantes. A mesma coisa em 2016, 133 vitórias dos mandantes contra 52 dos visitantes. E por aí vai, 2015, 134 vitórias dos mandantes contra 52 dos visitantes. Cara, é muito grande, mas é muito grande essa diferença de vitória entre os mandantes e os visitantes. Por isso é importante você focar nos mandantes, principalmente quando você pensar em jogadores chaves no seu time. Por exemplo, defensores. Cara, é muito importante que você pense principalmente como mandante, porque o time normalmente toma menos gols jogando em casa do que como visitante. Outra coisa que é importante que pode te dar um indício na hora de você escalar é justamente do meio pra frente. Você colocar um atacante, por melhor fase que ele esteja, como visitante, obviamente 99% dos clubes brasileiros atacam menos quando jogam fora de casa. Muito menos. Outro agravante é que jogando fora de casa, os atacantes tendem a ficar muito mais impedidos do que jogando dentro de casa. Justamente porque o time tenta puxar contra-ataque e sempre pega aquele centroavante lá na frente impedido. Isso são alguns detalhes que eu estou contando pra vocês. Claro que eu levo isso na ponta do lápis, porque eu preciso analisar pra trazer dicas pra vocês. Mas você pode começar a prestar atenção nisso também. E uma terceira dica que é importante pra reduzir essa sua margem de erro é justamente você se atentar no G4. O G4 do Campeonato Brasileiro ele é fundamental. Normalmente o campeão brasileiro ele vence, ele é o melhor mandante e o melhor visitante. Raras exceções ele não é isso. Porém, você precisa se atentar ao seguinte. Eu vou pegar, eu vou pôr aqui na tela os campeões dos últimos anos, só pra mostrar pra vocês. Perceba que em 2017, não tem informação de 2018, mas 2017 o melhor mandante e o melhor visitante foi o Corinthians que foi campeão. Veja que em 2016 o Palmeiras ele não foi o melhor mandante, foi o terceiro melhor mandante, mas foi o melhor visitante. Nós temos também aqui o Corinthians que em 2015 foi o melhor mandante e o melhor visitante. O Cruzeiro em 2013 e 2014 o melhor mandante e o melhor visitante. Então o que eu quero dizer com isso? Sempre que você pegar um time lá do topo da tabela, vamos supor que o Palmeiras como eu usei como exemplo, tá lá em primeiro no campeonato, independente se ele vai jogar em casa ou fora, fuja dos defensores adversários do Palmeiras. O segundo colocado, ele vai jogar em casa ou fora, fuja de escalar defensores que vai enfrentar esses times, porque eles não estão lá no topo da tabela por acaso. Isso é importante pra você se atentar. Claro que um ou outro, vale a pena às vezes se você entender que o jogador tá em boa fase, mas se atentar a esses pequenos detalhes, vai reduzir as chances de você errar na escalação. Mas Gleitson, isso significa que eu vou pontuar bem? Não, aí são outros 500. Eu sempre falo isso, futebol não é uma ciência exata, por isso que futebol é apaixonante. Mas isso vai te ajudar a reduzir a margem de erro, vai te ajudar a perder menos SG, vai te ajudar a escalar jogadores que dão mais assistências ou marcam mais gols, porque você tá se atentando a isso. Tá escalando um cara que joga em casa, um cara que não vai pegar o líder do campeonato. São essas coisas, são esses pequenos detalhes que são importantes pra você fazer uma boa escalação. Bom, galera, espero ter ajudado vocês aí. É mais uma dica, eu acho que preciosa pra você que tá começando o Cartola e pra você que já joga há um bom tempo também. Então fica ligado, cada vez eu vou trazer mais dicas pra vocês, espero ter ajudado. Forte abraço, galera, é nóis!